Vamos lá, e esses símbolos chamaram a atenção e a gente vai ver se a gente consegue chegar mais um pouco nesse símbolo do Sol e a Lua que é primordial dentro da alquimia, a gente vai encontrar em várias imagens, vocês vão ver o Sol e a Lua é constante, é primente Então é óbvio que esse homem ele conhecia já alguma coisa da alquimia, mas ela não tinha chamado tanto a atenção de Jung ainda porque ele não compreendia, vamos dizer, ele como muitas pessoas olha aquilo ali e não compreende E a alquimia, ela não é esse boom que a gente acha dessa alquimia, essa coisa assim, erudita, secreta e etc é uma coisa que hoje em dia a gente tem muito porque o Jung trouxe isso, entendeu? Mais uma vez, vai reduz a ponta a isso muito bem Antes não tinha muito valor e além de ser difícil de encontrar o material, embora ele fosse difícil, ele não era caro assim Era uma coisa assim que não era muito valorizada, você achava, você vendia por um preço ok E depois de Jung, esse material passou a virar assim uma raridade, antiguidade, subiu de preço E ele que colocou, havia algumas tradições sim, mais esotéricas, mais secretas, que tinham conhecimento de alquimia alguma coisa, traziam essa simbologia, o máximo que podiam Mas eram praticamente sociedades secretas de iniciada, então o grande público não tinha contato com isso e também nem queria ter porque não compreendia Verdade, seja dita que a alquimia também, ela sempre foi hermeticamente fechada Se tem como um grande alquimista Hermes Trismegistus, que no final das contas é o nome grego Que é Hermes, o três vezes mestre, o três vezes grande Que é o nome grego dado, na verdade, na verdade, segundo a lenda Ao grandissíssimo sábio egípcio chamado Imhotep Que era o pai de toda a ciência, da arquitetura, da medicina, da espiritualidade, da filosofia, da adivinhação E de tudo quanto há, que ele trouxe tudo, que ele teria feito a primeiríssima grande pirâmide E a pirâmide de Saqqara e assim por diante E que tudo isso é muito, muito mais antigo do que julga o nosso vão pensamento Logo, tem-se também que a alquimia começou com Hermes Trismegistus Logo, Imhotep no final das contas E que logo essa alquimia viria do Egito Tem várias, né, na maneira de dizer, várias linhas de pensamento Mas que ela viria do Egito E que a alquimia seria até uma referência a Egito Que é a terra escura, que é a terra de Kemp Então essa alquimia seria esse ensinamento do alto A sabedoria do alto da terra escura Porque era conhecido como terra escura, o Egito, né? Terra de Kemp Ótimo, show! E isso veio de uma forma muito velada Porque eram, na verdade, ensinamentos dados apenas aos grandes iniciados Por quê? Porque nem todo... Primeiro que ninguém... Não é qualquer um que consegue compreender Não é uma coisinha qualquer Depois que a pessoa precisa ter condição De utilizar aquilo de uma forma responsável Tem duas coisas, que é o compreender E se a pessoa não compreende aquilo É até um conteúdo agressivo que deixa a pessoa confusa Então a gente não pode dar conhecimento Que uma pessoa não está podendo absorver E muitas vezes ela escuta e também não apreende É uma coisa muito interessante, né? Quando a pessoa não está pronta Ela às vezes pode até escutar Mas ela não apreende A memória não fica, né? Mas eles tinham muito cuidado com isso E mais uma vez compreendido Ainda tinha a questão do caráter, né? Dessa integridade do espírito, da mente, da psique Desse ser humano Para utilizar isso de uma forma boa De uma forma construtiva Então ainda se tinha que ter cuidado Nas mãos de quem você colocava, né? O grande conhecimento Logo, é uma ciência que desde sempre é cifrada Os símbolos fazem o quê? São uma tranca A chave é você compreender os símbolos Porque se não você lê aquilo ali Aquilo não é nada Pode até cair nas mãos erradas Mas se a pessoa não tem a chave A chave é dada pelos grandes sábios Pelos grandes iniciados Você não abre Muito interessante, né? Logo, por isso ela tem muita simbologia E porque o símbolo Ele é a linguagem que vai além do racional O símbolo é a linguagem do espírito Além de qualquer... É um logos além dessa linguagem falada Que a gente tem É uma linguagem que ela é universal De alguma forma Vocês conseguem compreender Essa outra instância desse logos Que não é só logos-palavra Que o verbo é muito mais do que isso, né? E chega nessa linguagem universal E ela acaba sendo simbólica Para poder ser lida Isso sempre foi Logo, a tradição de colocar símbolos Para passar conhecimentos Ela é muito antiga E a gente vê na própria escrita egípcia A escrita sagrada Ela era feita em símbolos E aqueles desenhos Eles tinham várias e várias interpretações Se a pessoa tivesse a chave Da interpretação mais alta Ela lia outra instância Daquilo que estava ali E assim vem São conhecimentos esotéricos Muito profundos E no final das contas Eles são bastante simples Só que eles são tão simples Que se tornam complicados Que a pessoa não capta Jung, como eu estava falando Obviamente começou a ter conhecimento Com isso Mas não dava muita bola Até que Quando ele já Já estava com mais idade Já era o Jung Já tinha brigado com o Freud Já um monte de coisa Ele entrou em contar Vocês lembram do Sting, né? Que eu falei com vocês Do Sting E o autor do Sting Mandou para Jung Um manuscrito Que na verdade Era um manuscrito de alquimia chinesa E o Jung sincronicamente Estava trabalhando Numa das imagens Do livro vermelho Na qual ele desenhou Um castelo dourado E ele olhou e disse Nossa, mas esse castelo Está parecendo tão chinês E a gente já conversou aqui A respeito do que é O livro vermelho para Jung Que fazia parte Do próprio processo De individuação dele De compreensão De chegar ao self E assim por diante E aí ele recebeu Sincronicamente na mesma época Esse manuscrito No qual ele viu Que o castelo O palácio dourado Nesse manuscrito chinês Na alquimia chinesa Era o símbolo Do si mesmo Do self Da essência do eu Que é o castelo dourado Bonito isso, né? A gente acha uma coisa mais linda Então ele achou Que aquilo ali Era um sinal Que ele deveria prestar A atenção naquilo ali Então através Da alquimia chinesa O Jung que a gente já conversou Que ele já se interessava Fez o prefácio E através daquilo ali Foi que ele foi resgatando A própria alquimia ocidental A qual ele se dedicou Um tanto Mas ele viu Também a gente tem A alquimia chinesa A gente tem a alquimia dos árabes Então esse conhecimento É um conhecimento muito antigo E que a gente vê os indícios De eles sendo espalhados, né? Em diversas partes do planeta E aparecendo aqui Ali em alguma obra Porque quando a gente vê A essência É extremamente parecida Muda uma coisa aqui Muda outra coisa ali Mas a essência Ela acaba sendo mantida Para quem sabe Compreender, né? Essa mensagem cifrada Que está ali Porque... Ah, e ele também teve uns sonhos Uns sonhos muito interessantes Que fizeram com que Na interpretação dele Aqueles sonhos Estavam dizendo Que vinha se aproximando Esse estudo Esse interesse Essa coisa tão importante Na vida dele Que era a alquimia Um do... Mais de um sonho Ele sonhou com o pai e a mãe Que já tinham falecido Nessa altura do campeonato E que tinha um pedaço Da casa dele Que ele não conhecia Da casa dele, né? Junto com os pais ali Mas que os pais Trabalhavam como se fosse Num laboratório E ele reconheceu Que era como se fosse Depois um laboratório alquímico Que aquilo ali Para ele já era um retorno A uma origem, né? Que o pai e a mãe Estavam simbolizando Essa... Essa... Esse novo lugar Dentro dele mesmo Que ele não conhecia Mas que ao mesmo tempo Era um retorno À essência E depois ele teve um sonho Que realmente foi muito interessante De que ele estava na guerra Uma guerra contemporânea Numa... Numa... Era numa trincheira Com um soldado Tinha um soldado Junto com ele E os dois Meio que fugiam Saíam, né? Daquela cena de batalha Ou iam andando E eles entravam Num castelo E quando eles Entravam no castelo Esse rapaz Chegou e disse assim Pronto, agora nós estamos Presos aqui No século XVII Então quando ele diz isso Bom, estamos... Que sonho é esse, né? Um castelo medieval E aí depois Agora estamos presos aqui Vamos ficar aqui Durante um bom tempo Não sei se isso Que é ser presos Nós vamos ficar aqui Por um bom tempo Temos que ficar aqui Por um bom tempo E ele interpretou Como sendo realmente Um estudo profundo Da alquimia Que ele... E ele, né? Ficava lá Explorava aquele lugar E ele fazia um paralelo Com a alquimia ocidental Que floresceu nessa época Né? Desses manuscritos Então ele começou A catar um monte De manuscritos E a querer fazer esse trabalho Por que que isso Chamou tanto Jung? O que que ele percebeu Na alquimia Que antes ele também Não percebia? O que? A simbologia Que estava ali Era uma simbologia Que falava do crescimento Do ser humano E que muitas vezes Os sonhos De muitos pacientes Traziam símbolos Que ele percebia Que não eram símbolos pessoais Né? Daquele inconsciente pessoal E eram símbolos arquetípicos Que transcendiam, né? A vida cotidiana E ele viu muitos desses símbolos Nos manuscritos alquímicos Então ele parou e pensou Ele já tinha, né? O pensamento da estrutura Do que é o inconsciente coletivo Então ele pensou assim Ah, acho que aí tem alguma coisa Muito rica As pessoas estão acessando Esse tipo de símbolo Se as pessoas estão acessando Esse tipo de símbolo É porque esse símbolo Ele não é tão particular Ele fala de alguma coisa Que diz respeito Ao desenvolvimento do ser humano Como um todo E ele começou a ver A alquimia E os paralelos simbólicos E o processo alquímico Como uma grande metáfora Como um paralelo Ou como uma forma concreta De fazer o processo De individuação Que é o quê? A grande obra O Opus Magno De viver Que é você se transformar Porque afinal de contas O que é a alquimia? A alquimia é a arte De transformar chungo em ouro E aí a gente tem várias lendas Dizem que Saint-Germain Era um grandíssimo alquimista Que ele transformava Qualquer coisa em ouro E que tinha o segredo Então os alquimistas legítimos Eles realmente estavam Atrás disso Sabiam e não contavam Como é que era Não sei porque eles iniciavam Era um segredo do segredo Então se sabia Que tinha os alquimistas Mas eles mesmo Quem era alquimista Alquimista não contava Que era de uma forma Nem o que entregava Se soubesse que era Alquimista Também não sabia os segredos Então ficava uma coisa Muito hermeticamente fechada E eles estavam lá Querendo transmutar Um metal ordinário Em ouro E isso tinham todas as técnicas De que é essa grande obra E é o que? A gente vai atrás Da pedra filosofal A pedra filosofal Tudo que ela toca Vira ouro No máximo Você coloca uma raspinha Num pote de chumbo Tudo vira ouro Tudo vira ouro E o elixir da longa vida Também é outra substância Que os alquimistas buscavam O que é o elixir da longa vida? É a garantia De que você não vai morrer É a morte eterna É a vida eterna O elixir da longa vida É a juventude E a vida eterna Então essas eram substâncias Que os alquimistas buscavam Constrair dos elementos ordinários E isso devia dar um trabalho do caramba Eles tinham vários métodos Vários equipamentos Para fazer isso Tinha a via seca Tinha a via úmida A via seca era a via... Era exatamente A alquimia No final das contas Ela é a precursora Da atual química Só que A química separada Da espiritualidade Porque na alquimia Os verdadeiros alquimistas Eles eram químicos Cientistas Sábios Filósofos E grandissíssimos magos Eles eram magos Então quando a gente tem essa química A gente tem uma química Só materialista Você pega e tira A espiritualidade do processo Ou seja Fica incompleto